E com a gente o tema Jornada do Consumidor na Perspectiva Esportiva. Obrigado pela presença de todos, obrigado especialmente ao Tiago, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite. Então passo a palavra para você, Tiago. Muito obrigado, professor. Obrigado por assistir. Você é a head of every man, tennis player. Se eu posso ajudar a mudar meu esporto, eu posso ajudar a mudar o mundo. Seeing Possibilities é abrir a porta para todos os jogadores. Esse é quem somos. Não vamos nunca irá dar um descanso. Vamos fazer isso juntos, baby. Vamos! Seeing Possibilities é fazer algo que nunca foi feito antes e depois irá ainda mais. You have to be willing to see. We're at the very edge of what's possible. Seeing Possibilities é saying, why can't we leave the planet better than when we found it? We're building a whole new mindset of what is possible. Seeing Possibilities is taking three bold stripes and making them a cultural icon for all people. So many in three stripes. Seeing Possibilities. That's when we're at our best. We are auditors. And we see possibilities. Where others see impossible. We're at our best. Boa noite a todos. Boa noite Mackenzie. Obrigado professor pela introdução. Vamos começar aqui um pouquinho. Queria me apresentar. Queria falar um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho mais quem sou eu. Meu nome é Tiago Palastri. Tenho 36 anos. Sou casado. Pai da Manuela, que tem só seis meses. Já é o amor da minha vida. Formado em administração. Pós-graduado em administração e marketing no esporte. Tive a oportunidade de fazer dois intercâmbios. O primeiro em Toronto. Para os conhecidos Toronto. E depois eu passei em Boston. E aí em Boston, já tem uma foto emblemática que eu gosto de guardar. Fui no Gillette Stadium. Tive a oportunidade de ver Tom Brady em ação. Naquela ocasião, Tom Brady só tinha ainda três Super Bowls. E ele ia ganhar naquele ano mais um Super Bowl. Então, é uma coisa que eu guardo super legal. É ter a oportunidade de ver um atleta como esse preparado no mais alto nível. A apresentação desapareceu. Problemas técnicos. Mas eu consigo. Computadores de vocês, eu preciso de ajuda. Mas vamos lá. Eu consigo continuar porque tem a apresentação decorada. A segunda foto é uma foto super emblemática para mim. É uma foto que eu gosto bastante. Porque ela é a foto da final da Champions League. Então, pelas dias eu tive a oportunidade de ir para a final da Champions League. Só não foi uma final super legal porque foi em Berlim. 3x1 Barcelona em cima da minha Juventus de Turim. O Messi estava impossível naquele dia. E foi uma experiência super legal ter a oportunidade de ver um evento como esse estando lá em logo. A segunda foto, assim que a turma resolveu os problemas técnicos, é uma foto mais emblemática ainda. É a foto da final da Copa do Mundo. Então, tive a oportunidade, para quem gosta de futebol, tive a oportunidade de ver a final da Copa do Mundo. No Brasil, a Alemanha 1x0 em cima da Argentina. O gol do Mário Gotze quase que a Argentina leva a Copa do Mundo aqui no Brasil. E foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência super legal. Porque imagina que toda a primeira linha global da Adidas estava aqui no Rio de Janeiro. Imagina, uma final Adidas de Copa do Mundo no Maracanã. É um momento único, né? Porque a Alemanha é um time patrocinado pela Adidas. E a Argentina, ela também é um time patrocinado pela Adidas. E a gente tem a bola. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a bola dessa Copa, a Al-Hila. E a gente vai falar sobre ela. Bom, se não me falha a memória, a terceira foto, a quarta foto, ela diz respeito sobre a minha paixão por esporte. Então, eu sou um aficionado por esporte. Eu realmente, além de performar, eu gosto muito de assistir, acompanhar. E eu estou sempre tentando fazer novos esportes. Então, minha última aventura foi tentar esquiar, fazer o snow. Gosto de andar de skate. Então, fui para a Argentina para esquiar e me apaixonei pelo snow. Mas, de novo, como eu estou com a bebezinha em casa, não estou conseguindo viajar. Mas espero muito em breve ter a oportunidade de conseguir me desenvolver ainda mais nesse outro esporte. E agora eu estou precisando de ajuda da turma aqui, porque minha memória está falhando, hein? Mas, se eu não me engano, a penúltima foto que tem lá no canto, ano passado eu tive uma oportunidade única. De novo, como vocês podem ver, eu sou um apaixonado por futebol. E tive a chance de jogar na Arena Corinthians, né? O Corinthians faz um, uma vez por ano, ele faz um jogo especial na Arena. Super difícil de conseguir e tal. Eu estava há três anos tentando e consegui. E aí joguei, é uma experiência full. Para quem gosta de esporte, até recomendo, obviamente, de acordo com o seu time e tal. É super... é uma coisa que mexe, né? Com a emoção, que mexe com a performance. E, naturalmente, consegui fazer um gol no finalzinho do jogo. E aí fiz aquele movimento do Bebet, óbvio. Está gravado lá. E a foto que eu queria mostrar, ela mostra justamente que, sei lá o que aconteceu, a turma resolveu me colocar na comunicação oficial do evento de 2022. Então, acho que é o mais perto de ser um jogador de futebol que eu vou ter na minha carreira. Sem dúvida nenhuma, você estar numa comunicação oficial do seu clube de coração, é uma coisa diferente que, sem dúvida nenhuma, vai ficar guardado. Então, esse é um pouquinho aí do quem é o Thiago, do que o Thiago gosta. E por que o Thiago vai falar para vocês hoje aqui sobre marketing esportivo, por que o Thiago vai falar de Adidas. São três grandes pilares, né? Contar um pouquinho a minha trajetória. Depois a gente vai falar sobre a história da Adidas. Eu tenho algumas lendas, algumas coisas bacanas para compartilhar. E lá no final, a gente vai falar sobre a jornada do consumidor. Na perspectiva da Adidas, qual que é a jornada do consumidor? Tanto quando a gente fala do próprio consumidor, quanto quando a gente fala da indústria. Para onde está indo a indústria do mercado esportivo? E como é que a gente está enfrentando isso? Olha, eu falei que esse computador não estava bom, hein? Voltou. Bom, então vamos lá. Já passamos pelas fotos. Primeira foto, final da Champions League. 3x1, Barcelona em cima da Juve. Segunda foto, final da Copa do Mundo. Mario Gotes faz o gol aqui na minha frente. Tom Brady, apaixonado pela Juve. Desenvolvendo novos esportes aí. Me aventurando no snow. Obviamente, adoro viajar. Então, sempre está conectado com a natureza. Apaixonado por futebol, mas tenho corrido muito. Essa daqui, a minha memória falhou. Corrida é algo que eu tenho feito com bastante intensidade e consistência. Então, pelo menos 3, 4 vezes por semana, eu faço ali os meus 5, 10K. Quem sabe muito em breve, na minha aventura, numa meia, como objetivo. E aí, a comunicação que eu falei para vocês, que eu estava passando lá pelo feed. E de repente, eu falei, ué, conheço esse cara aí. E era eu mesmo dentro da comunicação do evento. Super legal. Pois bem, falando de adidas, né? Através do esporte, a gente tem o poder de mudar vidas. Isso é muito intenso. Isso é muito forte. Porque eu estou falando desde a alta performance. Eu estou falando desde o cara que usa o material esportivo para performar melhor. E aí, eu estou falando das diferenças mínimas, né? De segundo, eu pego a bola. Um passo para trás, um passo para frente, a oportunidade passa. Então, quando a gente coloca essa frase, a gente olha tanto realmente nesses caras do alta performance, quanto no cara que pega o tênis e vai correr no quarteirão para fazer um quilômetro. De alguma maneira, a vida dele está sendo impactada, a vida dele está sendo mudada também. Então, a adidas acredita muito nessa frase e essa frase, ela está no nosso DNA. Quando a gente fala da missão da adidas, é ser a melhor marca esportiva do mundo. Isso é muito claro e durante a apresentação eu vou mostrar para vocês um pilar estratégico da adidas que fala de credibilidade. Credibilidade é uma constância da disciplina. Você simplesmente não ganha credibilidade. Você tem que ter consistência para conseguir chegar a um nível de credibilidade. E essa credibilidade para ser a melhor marca esportiva, vocês vão ver durante a apresentação a quantidade de boas histórias que a gente tem para contar quando a gente fala nesse pilar tão importante. E aí, finalmente, provavelmente vocês já foram impactados por essa mensagem, imposto dois notas. A gente acredita demais que o impossível é nada. É nada. Se existe um recorde, a gente vai quebrar. Se existe um desafio, a gente vai superar. Se o obstáculo é complicado, a gente vai encontrar uma maneira. Isso tanto no esporte quanto, obviamente, no que os executivos da adidas entendem como o nosso DNA. Isso está no DNA dos funcionários. Isso está no DNA dos nossos atletas. Na Alemanha, acabou de acontecer, a gente lançou um novo tênis de alta performance, que é o Adzero Pro. Esse tênis está quebrando todos os recordes. E só nesse final de semana, nove recordes foram quebrados. Nove recordes. E a gente não está falando de baixar alguns segundos. A gente está falando de baixar alguns segundos. Isso é super importante quando a gente fala de atleta de alta performance, que a diferença é mínima. Então, toda essa mensagem que a gente tem, ela torna a adidas, sem dúvida nenhuma, uma marca super lembrada quando a gente pensa nessa questão do DNA esportivo. E aí, esse senhor que está aqui atrás de mim, é o Adidasler. O nome dele é Adolf, mas o apelido dele é Ad. Ele é o fundador da adidas. Então, em 1920, ele e o irmão dele, eles começam a produzir sapatilhas voltadas para o mundo esportivo. Em 1949, o Ad, o Adidasler, ele lança a adidas. Que, se você for olhar, é uma composição entre o apelido dele, Ad, e o Adidas, que é o sobrenome, e o Dazzler, que é o sobrenome. Essa composição forma o Adidas. Olha que legal, é uma marca mundialmente conhecida. Na verdade, o apelido desse senhor, que é o fundador da marca. E aí, eu vou contar uma lenda, uma história super legal de tantas histórias que a gente tem, mas essa é muito forte. E essa foto diz muito sobre essa lenda. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre isso, vocês podem até me ajudar. Olha, em 1954, é um ano especial. É um ano de final de Copa do Mundo. E a Hungria era a grande favorita. A Hungria tinha Puskas. Puskas era uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo. Imparável. E eles foram jogar a final da Copa do Mundo em perna. E aí, o que acontecia? Começou a chover em perna. Começou a chover um pouquinho, o campo ficou um pouco pesado. Com 10 minutos de jogo, estava 2x0 para a Hungria. A Hungria estava dominando, o Puskas estava acabando com o jogo. O campo começou a ficar encharcado, o campo começou a ficar encharcado. E o Ad Dassler, ele tinha colocado de maneira pioneira, uma inovação fantástica. Travas removíveis nas chuteiras dos jogadores da Alemanha. Então, o time da Alemanha começou a ficar mais em pé dentro de campo, literalmente. E começou a se impor. E aí, o conhecido, depois vocês podem buscar aí no Google, o milagre de Berna. A Alemanha vira o jogo 3x2 e pela primeira vez a campeona da Copa do Mundo em 1954. Então, óbvio que tem muito de performance dos jogadores, mas tem muito da inovação que o fundador da Adidas fez. E a gente adora contar essa história. Porque ela é tão do momento de agora que vocês vão ver o quanto isso está no DNA da marca. Pois bem, vou fazer uma brincadeira. Tem que ser uma brincadeira rápida, porque eu sei que o tempo está curto. Quem quer subir aqui no palco? Duas pessoas, um homem e uma mulher. Quem quer vir? Chelsea, vem. Uma moça, uma moça. Vamos lá, coragem. Não vou morder, coragem. Quem subir no palco vai ter a chance de ganhar a Alrila. Quem quer levar a moça? Não é possível. Vamos lá, coragem. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá rapidinho, para a gente não atrasar. Tudo bem, seu nome? Gabriel. Gabriel, que curso? ADM. ADM. Boa noite, seu nome? Marina. Marina, qual é o seu curso? ADM. ADM. Bom, primeiro tira para o ímpar. Quem ganhar, vai poder escolher primeiro. Ímpar. Ganhou. Você vai poder escolher primeiro, tá? Então, você vai poder escolher a resposta primeira. Gabriel vai escolher a segunda. Se os dois errarem, eu vou jogar a Alrila para o público. Você tem que torcer contra eles. Pois bem, essa foto aqui é a foto da sede da Adidas, tá? Uau, né? Isso aqui, lá na Alemanha, uau. Então, a pergunta é simples, tá? Qual o nome da cidade onde fica a sede da Adidas? Vamos lá, eu vou te ajudar, tá? Três opções. Ah, tá comendo um pouquinho, mas três opções. Opção número um, Nuremberg. Opção número dois, Herzogenauer. Opção número três, Ellingham. Você tem a primeira opção, pode escolher. A primeira. Nuremberg. Quarta. Vamos apreciar. Gabriel, tua opinião, qual que é? É, vou na terceira. É, me engano. Muito bom. Bom, se tiver assinado, tambores. Vamos ver quem levou. Vocês começaram se dando bem. Obrigado pela participação. Pode descer. Opa! Alguém ganhou a Alrila aí. Levou. Herzogenauer. Herzogenauer é a cidade onde fica a sede global da Adidas, tá? Então, é um complexo gigantesco. Eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes e transpira o esporte. Transpira o esporte. O negócio é realmente super legal você estar, onde nascem os produtos mais tecnológicos do mundo. Inclusive, a Alrila, que o nosso felizardo ali vai levar pra casa. Cuida bem dela, hein? Esse escritório aqui é o Arena. É o novo escritório que a Adidas acabou de abrir lá nesse complexo. Um lugar super fantástico, onde o maior da inovação da Adidas está acontecendo. Então, quem tiver a oportunidade, estiver passeando lá por Nuremberg, é perto, tá? De Herzogenauer. Fica mais ou menos 30 minutos. Nuremberg é super legal. Cidadezinha aconchegante. Quem quiser passar lá, por que não visita o complexo da Adidas, serão bem-vindos, tá? Lá tem mais uma. Depois vou te chamar de novo. Quero ver mais corajosos aí pra participar da brincadeira. Bom, falando um pouquinho sobre mim. Sobre Adidas. Tenho 17 anos de Adidas, tá? Comecei lá como estagiário. Faz um tempão. Nossa, já nem me lembro mais. Essa foto aqui, pra mim, ela é emblemática. Essa é uma foto super recente e ela é emblemática. Essa foto, ela é o escritório da Adidas em Alphaville. Nosso escritório fica em Alphaville. E eu fiz esse post, professor, quando a gente estava voltando da pandemia. Foram mais de 200 dias em casa. Eu lembro de estar marcando lá no calendário. E eu fiquei muito feliz de voltar para o escritório. Muito feliz mesmo. Primeiro, porque o escritório é irado. Super legal. E segundo, porque o contato com a equipe, ele é fundamental. Para você conseguir desenvolver um trabalho. É óbvio que a tecnologia, a digitalização, tem ajudado demais. Agora, o contato humano, ele é necessário para a gente conseguir, inclusive, desenvolver pessoas. Então, tivemos a oportunidade de voltar para o escritório. Depois fechou de novo. Todo mundo já sabe a história. Mas, esse momento foi emblemático. Começando minha carreira. História rapidinha. Fechei a porta da minha casa. Era um sábado. Escutei o telefone tocar. Fiquei com preguiça, mas abri a porta, voltei e peguei o telefone. Peguei o telefone. Era uma empresa de colocação, de estágio. Falei assim, Tiago, você quer fazer uma entrevista na Adidas? Eu falei, hum... Porque essa empresa que telefonou na ocasião, algumas oportunidades não eram tão, sabe... Falei, puta, será... Ok, tá? Onde é, marca, eu vou lá. Legal, mas desconfiado, né? Então, peguei o endereço e tal. Falei lá na Cardoso de Mello. Na Cardoso de Mello, o escritório da Adidas ficava ali na Marginal Pinheiros. Cheguei na recepção do prédio e eu vi uma placa, assim, Adidas Salomon. Eu falei, nossa, não é o que eu imaginava. Deve ser alguma outra. O que é Salomon? Não conheço, né? Sete anos atrás, eu errei. Mas, tudo bem, né? Tinha feito três entrevistas só na vida. Falei, bom, vou ganhar bagagem, né? Vou aprender. Então, deixa eu ver o que acontece. Peguei o elevador, subi, né? E na hora que eu entro na recepção dessa empresa à qual eu estava indo fazer a entrevista, eu vejo no pilar à minha direita, David Beckham, e vejo no pilar à minha esquerda, Mohamed Ali. E aí, eu abri um sorrisão e falei, é Adidas. É aqui. É aqui que eu vou trabalhar. E aí, eu entro no departamento financeiro. Eu entro na tesouraria. Como eu falei, o meu background, ele é de administração. Eu entro no departamento financeiro e eu adorava. Ficava lá o dia inteiro abatendo o crédito de nota fiscal. F5 e F11 o dia inteiro. Adorava, adorava. Os clientes me adoravam. Eu ligava e falava, tem um crédito para você. É um crédito de devolução. Poxa, Tiago, você é sempre muito bem-vindo. Vamos negociar e tal. Passei um tempão lá e, obviamente, comecei, né? Acho que o mais importante desse slide é o início do ofício. Comecei a entender o que é uma estrutura. Comecei a entender o que é uma organização. Comecei a entender o que é uma companhia. Comecei a entender um bocado de coisas. E aí, no final de 2006, Adidas promove uma competição interna entre os estagiários. Os estagiários tinham que fazer um projeto. Eles tinham que fazer um projeto superlegal. E essa coisa, eu adoro uma competição, como vocês já viram, né? Esporte, competição e tal. Estou tudo ligado. Esporte, competição e tal. Ganhei. E a competição era uma apresentação para a primeira linha. Para toda a diretoria e o presidente. E aí, isso acabou me impulsionando. Isso acabou me ajudando muito na minha carreira. Porque um dos diretores que na ocasião era o diretor de marketing. Um cara superlegal. O professor até conhece. Trabalha no Palmeiras. E ele falou, bom, então agora chegou a tua hora de ir para o marketing. Quer vir cuidar de jogador? Falei, opa, pera lá. Como assim cuidar de jogador? Não, você vai vir para o coração do negócio do marketing esportivo. Quer vir? Eu falei, óbvio, óbvio. Cuidar de jogador. E aí, eu fui para o esporte marketing. E aí, é muito legal. É muito legal porque você está no coração do esporte. O tempo todo. Então, eu passei por vários momentos dentro do marketing esportivo. Eu cuidei da parte de corrida. Eu cuidei dos clubes. Fluminense. A gente tinha o Palmeiras. Depois a gente teve o Flamengo. Mas onde eu fiquei mais tempo foi cuidando dos jogadores. Dos atletas. Ah, o que faz cuidar de jogador? Primeiro, identifico. Segundo, assino o contrato. Terceiro, coloco a chuteira no pé dele. Quarto, ativo ele. Para ele gerar brand para a marca. E quinto, faça a relação interpessoal com ele. Eu vou contar duas historinhas rapidinhas do que é trabalhar na Adidas e você ter o relacionamento com esses caras. O professor vai ficar até com inveja dessa. Felipão. Felipão, cara irá. Felipão é muito legal. E aí, eu tinha esse relacionamento muito forte com o Palmeiras. Eu vivia dentro do Palmeiras. Três dias da semana eu estava no Palmeiras. A base, como a gente patrocinava o Palmeiras, a gente tinha um escritório dentro do Palmeiras. Então, eu ficava lá. Tinha um contato com os jogadores. Valdiria, toda aquela turma. E fazia a ponte para os outros clubes. Atravessava o Mourinho e ia no São Paulo. Ia no Corinthians. Pegava o avião e ia no Rio. Aí passava lá no Grêmio e tal. Super legal. Só que a relação com o Palmeiras era completamente diferente. Toda terça e toda quinta tinha uma pelada da comissão. E eu jogava pelada. Então, a relação começou a ficar muito próxima. A gente tinha uma abertura fantástica. Aí, em 2012, o Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil, Couto Pereira. Contra o Coxa. Um jogo difícil. O Palmeiras estava desfalcado. A Valdívia não estava no elenco. O barco também estava fora, machucado e tal. E era um jogo difícil para o Palmeiras. Eu viajo com a delegação no avião. Isso começa. O que você está fazendo no meio da delegação? Mas eu, como representante da Adidas, estava ali justamente para ver se estava tudo certo com o uniforme, se estava tudo certo com as ativações. Mas, legal, chego no hotel, fico lá com a turma, janto com o pessoal, etc, etc. E aí, pego o ônibus e vou para a final dentro do ônibus. Sentindo aquele clima de final. Passando pelas ruas de Curitiba, os caras jogando lata, pedra. Isso, para quem não é jogador, é uma coisa completamente incrível. E aí, acho que o ápice da história é no Couto Pereira, a confiança da delegação era tão alta que eu assisto a preeleção antes do time subir para a final. Então, preeleção, para quem não sabe, é o speech antes que o treinador faz para o time subir para a final. Então, eu vejo a preeleção do Felipão, o cara que ganhou a Copa do Mundo, motivando os jogadores, uma coisa super difícil que é ser o jogo. Olha, guardado na memória até hoje as palavras. E o Palmeiras é sagra campeão e depois teve uma noite super interessante lá em Curitiba. Super legal, guarda essa. A segunda história que me fez repensar, porque no final do dia, entregar chuteira, material e tal, é super legal, mas eu sempre tive o objetivo de ser um executivo do marquete esportivo. Eu estava em Portugal, mando o e-mail para o Cacá. Falei, Cacá, estou em Portugal, vai ter um jogo da Champions. Real Madrid é a Poel, tem ingresso para mim? O Cacá fala, só vem. Só vem. Legal, peguei o trem de Sevilha, fui até Madrid. Aí, em Madrid, cheguei, fui lá no portão onde o Cacá tinha deixado o ingresso. Falei, pá, meu ingresso. Segurança me deu o ingresso. Falei, mas não tem número, qual é o portão que eu entro? Por onde eu entro? Falei, não, não, o senhor vai entrar pelo elevador aqui. Tá bom, ok. Quem conhece o Bernabéu, que teve a oportunidade, pela TV também, sabe que nos dois cantos são os camarotes. E lá eles chamam de teatro, porque você tem uma visão espetacular do campo. E aí eu entro, nesse teatro era o ingresso do camarote, e um dos caras que cuidava da carreira do Cacá lá em Madrid me recepciona e fala, pô, Thiago, você que é o cara da Adidas, o brother do Cacá, vamos assistir o jogo aqui. Deixa eu te apresentar o pessoal. Isso aqui é a família do Cristiano, essa aqui é a família do Cacias, essa aqui é a família do Sérgio Ramos. De novo, para quem gosta de futebol, cara, você está no auge do futebol. E aí foi super legal. A Madrid ganha 5x2, o Cacá faz um golaço, um golaço, um golaço, aqueles gols incríveis. E aí essa pessoa que trabalha com o Cacá fala assim, meu, vamos descer lá no vestiário, que o Cacá quer te dar um abraço. Bom, e no Bernabéu, ele tem um espaço, como se fosse um pré-lounge, onde fica a família dos jogadores esperando os jogadores saírem para irem embora e tal. Então eu fiquei ali, literalmente ali, e de repente começa a sair a turma. Então saiu o Cacias, ele falou, Oi, tudo bem? Opa, tudo bem, Gacias? Aí saiu o Ozil, Ozil, tudo bem? Cristiano? Todo mundo passa por ali e o Cacá fica no doping. Então ele é o último a sair. Foi uma super sorte para mim, porque eu vi todo mundo passar e o Cacá foi o último a sair. Aí ele sai, me dá um abraço, e diz, pô, que bom que você veio e tal, legal. O que você vai fazer agora? Ah, cabra, vamos mudar a minha agenda, mas não fazer nada. Vamos jantar comigo? Eu falei, claro. Por que não? Vamos jantar em Madrid. Eu saio, vou jantar com o Cacá em Madrid. Super legal. E aí imagina, né? O Cacá entrando no restaurante. É aquela coisa, né? O dono do restaurante. Cacá, por favor, aqui é a melhor mesa para você. Senta aqui. Super legal o jantar. E aí foi o momento em que eu falei, zerei o marketing esportivo. Porque o Cacá me deixa no hotel, no meu hotel onde eu estava, no centro de Madrid, me dá a camisa do jogo. Me dá a camisa que ele usou no jogo contra o Apoel. Eu falei, pô, obrigado por ter vindo e tal. E a gente se vê. E a hora que eu chego no meu quarto, onde eu estou hospedado, eu falo, é, acho que eu zerei esportes marketing. Já não preciso mais fazer muita coisa aqui. E aí eu resolvo migrar para onde eu realmente sempre quis. Que é o quê? O coração do negócio. Eu estava no coração do esporte, mas eu queria ir para o coração do negócio. E para ir para o coração do negócio, assim, tem dois caminhos. Dois caminhos super, é claro. Vendas e marketing. O grande executivo vai ter que passar em algum momento por vendas e marketing. E eu decidi começar por vendas. Porque o marketing, eu já tinha, com toda essa experiência do marketing esportivo. Fui para vendas. E em 2012, a gente começa a falar sobre Copa do Mundo. A gente começa a preparação para a Copa do Mundo. A gente está começando a aquecer os motores para a Copa de 2014 aqui no Brasil. Então, a gente cria uma posição chamada B2B. Para quem não sabe, B2B é business to business. Quando uma empresa faz negócio com outra empresa. E qual que era o grande desafio dessa posição? O desafio era, como a gente estava falando dos parceiros FIFA, era estabelecer o relacionamento com Coca-Cola, Sony, Visa, Continental, Editor Abril, com toda essa turma, que só eles podem ativar a Copa do Mundo no Brasil por causa dos direitos da FIFA e fazer negócio com eles para alcançar o consumidor. Então, eu trouxe alguns exemplos. A gente faz uma ação super legal com a Hyundai. O cara ganhava o carro. Não, ganhava o carro não. Comprava o carro da Hyundai, edição Copa do Mundo, e levava um kit super legal. A mochila, a bola, o que você possa imaginar com o logo da Adidas e o logo da Hyundai. Então, é assim, é brand na veia. É muito forte, é muito intenso. E aí, o mais legal de tudo é o Oscarzinho, que é o jogador que está ali, ele era um patrocinador da Adidas e a gente colocou ele na ação. Então, ele era tanto embaixador da Hyundai quanto embaixador da Adidas que a gente coloca na campanha. É um golaço do ponto de vista de marketing. É porque você une patrocínio, você une ação no ponto de venda, você une ativação, você une tudo no mesmo lugar e ainda tem um evento gigantesco por trás. Então, sem dúvida nenhuma, esse tipo de coisa fortalece demais a marca. Uma das mais emblemáticas é essa bola da Coca-Cola. Isso aqui não existia, tá? Literalmente não existia. Por quê? A gente tinha a bola como ela é. Imagina aqui a Orrila, você ganhou, vai levar ela para casa. Ela é assim, branquinha. Eu cheguei com a Brazuca lá no escritório da Coca-Cola, em Botafogo, um escritório lindo, por sinal, que a gente vê toda a Bahia, toda a lagoa na nossa frente, super fantástico, imponente. Cheguei com ela, branquinha, com a Brazuca, e falei, Coca-Cola, vamos ativar? O que vocês querem fazer? Falei assim, olha, Tiago, primeiro eu quero o vermelho Pantone da Coca no lugar do branco. Legal, vamos fazer. O que mais você quer? Ah, eu quero trocar o laranja pelo amarelo. Então, na bola original, é laranja, e a Coca pediu para pôr amarelo. Então, a gente faz essa execução e importa, se eu não me engano, 50 mil bolas da Coca-Cola. E quem tiver alguma dessas lá em casa, guarda, tá? Daqui uns 10 anos, isso vai valer um trocado, com certeza, porque é um artigo único, é um negócio de colecionador, sem dúvida nenhuma. Se alguém tiver, recomendo fortemente que guarde, porque é que nem NFT, vai desaparecer, o tema deve ter usado para jogar, etc. vão sobrar poucas unidades por aí no futuro. Então, super legal, né? Você pegar um produto que a gente chama do in-line, que é um produto da coleção, e transformar ele num produto B2B, num produto super, super, super exclusivo para um momento único. E aí, a terceira que me chama, a terceira grande história que eu queria compartilhar com vocês, é o Editor Abril. A Editor Abril fez o approach, me procurou, falou assim, pô, a gente quer comprar a bola, porque a gente quer fazer uma campanha. assina a minha revista e ganha a bola. Pô, super legal, quantas vocês vão querer? Até hoje, até hoje, a execução continua sendo o recorde global de bolas na Copa do Mundo. Toda vez que vai chegando perto da Copa do Mundo, eu sempre recebo e-mail dizendo, o que vocês fizeram? E aí, eu conto a história, a Editor Abril, o quanto de bolas eles contaram, eles colocaram a brazuca na capa da Veja. Uma sinergia perfeita. No dia do lançamento, a gente guardou as sete chaves, a Editor Abril lançou a capa da Veja com a brazuca. Então, um 360 perfeito, tocando no coração do consumidor. Então, continua sendo emblemática. Então, o B2B foi uma passagem super legal. Por quê? Porque, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de estar muito próximo, muito perto do varejo. Mesmo assim, ainda é um pouquinho distante. E eu queria o varejo. Então, continuando a história, a Copa do Mundo acaba. em 2014, passou e tal, foi super legal, acaba. Finalizou. E aí, obviamente, o B2B também perde muito da execução. E a gente tinha um projeto super legal, que era o Commercial Club Trio. Alguém precisa cuidar das lojas oficiais dos clubes. A Adidas, ela é patrocinadora oficial desses clubes, e esses clubes têm lojas oficiais. Com loja oficial, não pode errar. A execução tem que ser perfeita. A camisa do Flamengo tem que ser lançada perfeitamente no ponto de venda no dia certo. Não existe, não existe oportunidade de a gente errar essa execução. Então, tinha um desafio super intenso para a gente elevar esse business. E eu consigo, de uma maneira super legal, elevar esse business, a gente começa a crescer dois dígitos depois da Copa do Mundo. Processo. Simplesmente processo. Uma frase que eu sempre falo com o meu time. o básico bem feito é extraordinário. Não invente nada se você não está fazendo o básico bem feito. Porque se você estiver fazendo o básico bem feito, você vai alcançar um nível extraordinário. Então, começamos a fazer o básico bem feito e as coisas começaram a dar certo. Tanto que se vocês entrarem para olhar e tal, quem estiver passando pelo aeroporto de Guarulhos vai ver uma nação rubro-negra. Uma loja do Flamengo no aeroporto de Guarulhos no embarque nacional. Esses caras, esse cliente do Rio de Janeiro, ele tinha na época quando eu comecei, seis lojas. Hoje ele tem quase 50 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro do Flamengo. Escalou. Escalou. Conseguiu consistência operacional e escalou o negócio. Então, esse projeto foi super legal porque, ponto um, de novo, um pouco de marketing, mas muito de vendas. Pela primeira vez eu estava perto do consumidor, estava fazendo o negócio, o B2B, mas completamente diferente do B2B do que foi na Copa. Estou falando com o cliente. Então, eu Adidas vendo para o cliente, o cliente vende para o consumidor. Eu Adidas para o meu cliente é o que a gente chama de sell-in. Esse é o processo de sell-in, de faturamento. Eu cliente para o consumidor é o que a gente chama de processo de sell-out. Qualquer empresa de varejo que vocês forem visitar, vocês vão escutar sobre sell-in e sell-out. E se vocês forem fazer uma entrevista, fale sobre sell-in e sell-out que eu tenho certeza que vocês vão... O cara fala, opa, eu entendi um pouco do que ele está falando sem dúvida nenhuma, alguma coisa legal. Bom, foram quase dois anos de commercial clubs e aí cuidado com o que você pede, tá? Cuidado com o que você pede, pode virar realidade. Naquela ocasião, eu sempre fui um lobo solitário, movendo com projetos de maneira isolada. Ou seja, sempre fazendo a empresa girar ao entorno do projeto e alcançar os objetivos. Então, para o meu diretor, eu falava assim, super legal, estou muito contente, batendo todos os recordes possíveis de venda no projeto, mostra, mas não tem equipe. E eu sei que para ser um executivo, eu preciso desenvolver equipe, eu preciso aprender a dar feedback, eu preciso acompanhar a carreira desses caras. E do dia para o dia aconteceu uma mudança e nessa mudança o meu diretor falou, você quer equipe? Tome equipe. Do dia para o dia eu saí de zero pessoas para 25 pessoas em todo o back office da Adidas. O back office é o que a gente chama da galera que fica behind the scenes, por trás da execução, não é o front line da venda. Então, eu controlo todos esses caras do dia para a noite e aí são 25 oportunidades, são 25 histórias, são 25 desenvolvimentos de pessoas, cada um em um lugar. Então, nesse movimento, eu ganho o people capability, eu ganho a questão das pessoas, eu começo a entender um pouco de pessoas e foi super legal, só não foi tão legal porque no meio do período, foi legal é modo de dizer, a gente implementou SAP e aí uma responsabilidade que eu nunca tinha sentido na minha vida, tinha prazo. E transição de sistema é um dos momentos mais perigosos que existe em uma empresa. Imagina que você, é um organismo que está ali, todo dia faturando, é uma máquina, de repente você para tudo, tudo, micro sistema e fala, vou começar de novo. A chance de você ter algum gap é gigantesca. Então, no final do dia, foi uma pressão enorme, e aí só para vocês terem um exemplo do tamanho da pressão, Dia 31 do 12, eu saí do escritório às 10 horas da noite com a equipe. Dia 1º daquele ano, eu estava às 8 horas da manhã no escritório. Então, no final de ano foi estourar champanhe e voltar para o escritório. Final da história, deu tudo certo. três meses depois a gente estava faturando com muita consistência, inclusive a gente recebeu uma série de prêmios da Global por essa execução. Então, nesse meu momento como sales operation, o que eu aprendo? Projeto. Projeto. Então, vai lá, vai construindo. Jogador, relacionamento, finanças lá atrás, ofício, relacionamento. Depois tem uma questão de consumidor e agora tem uma questão de projetos muito forte. Mas aí, o tempo vai passando e a ambição também vai correndo junto. Em 2017, eu estou convidado para tomar conta da Centauro dentro da Adidas. Não saio da Adidas. Então, eu sou o head de Centauro, fazendo toda a execução desse selling que eu expliquei para vocês. Então, tudo que a Adidas vende para a Centauro e depois a Centauro vende para o consumidor. A Centauro faz o sell out e eu faço o selling. E imagina que cuidar da Centauro, a Centauro é a maior varejista do Brasil. Ela é disparada a maior varejista que a gente tem em mais de 200 lojas. Então, aqui é uma guerra. Uma guerra por market share. Então, eu preciso estar bem posicionado no ponto de venda porque o meu consumidor vai entrar na Centauro e ele precisa encontrar a experiência adequada, a experiência correta para comprar o meu produto. Basicamente é isso. Eu lembro do professor falando da jornada, de como é que faz. É um pouco disso na pele, na vida real, toda essa execução. É um período super legal. Aqui na Centauro eu também consigo crescer dois dígitos. Quando ele fala dois dígitos, é sempre um número legal, é sempre alguma coisa que está acontecendo com muita atração e foi uma experiência fantástica. E aí, finalmente, chegamos nos dias de hoje. É, é um sativo falar 17 anos de uma vez só, mas acho que deu. E aí, chegando nos dias atuais, hoje eu sou o Head de Franquia. E aí, os professores atuais estavam me perguntando aqui antes da palestra, mas, pô, Franquia e tal. A gente não está falando do Soft Franquia, que é, ah, deixa eu ver se alguém quer ter uma loja da Adidas aí. A gente está falando do Hard Franchise. Os meus franqueados, que são pouquíssimos, eles são profissionais. Não é que o cara tem uma ou duas lojinhas. Os caras têm 50, 100, 200 lojas. Tem algumas lojas da Adidas, tem algumas lojas da Inmatan, tem uma da KMC. Então, ele vai, ele vai diversificando o risco dele. Então, os caras são profissionais. Eles sabem o que eles estão fazendo. E aí, pela primeira vez, eu chego perto do consumidor, que acho que é a grande pauta da nossa conversa hoje aqui. Aí, eu estou com o consumidor. Porque, já não tem mais intermediário, como sempre teve. Que eu, eu faço a venda para Centauro, Centauro vende para o consumidor. Não, agora, eu faço a venda para o franqueado e o franqueado está direto para o consumidor. Então, aí, eu estou falando exatamente da execução e da proximidade. Hoje, a gente tem 84 lojas da Adidas espalhadas pelo Brasil inteiro. Todas as lojas são franquias, tá? Exceto outlet. Então, por exemplo, quem conhece aí, Teodoro Sampaio. Teodoro é uma outlet. Não está no meu guarda-chuva, é uma outra execução. Mas, algumas lojas conhecidas, provavelmente, de vocês. Primeiro, Shopping Morumbi, que é uma execução de staging, que a gente chama, um premium execution. Então, é uma execução super direcionada. Uma das minhas favoritas no Brasil, que é Center North, a loja de Originals. Convido vocês a visitarem. Acho que é mais assim. E aí, eu falo com propriedade de outras lojas pelo mundo. Loja super, super, super bonita. E o modelo novo que a gente acabou de lançar lá no Pátio Paulista, chama Sneaker Collect. Então, quem gosta aí de sneaker, quer, né? Sneaker Head, gosta dos calçados e tal, essa é uma loja focada para você. Se você for lá, você vai encontrar os sneakers mais irados da Adidas. Eles estão lá no Pátio Paulista e você vai encontrar uma loja um pouquinho menor, porque eu estou falando só de footer, eu estou falando só de calçado. O apparel, a gente tem só algumas coleções. O apparel é o texto da coleção. Então, é onde eu estou atualmente, como Head de Franquia, já vou completar quatro anos. Gosto demais, porque tem a proximidade com o consumidor, tem o comercial e tem uma execução muito forte de Adidas como um todo. Bom, chegou o momento que todos estavam esperando. Quem quer subir aqui no palco rapidinho? Olha, eu só vou passar de Nike, hein? Tira, tira, tira. Tira. Vamos olhar, vamos lá, para não perder, pode ir. Para não perder tempo, seu nome? Guilherme também? Nossa, qual curso? ADM. ADM. Guilherme, ADM. Seu nome? Lívia, qual curso? ADM também. Vamos lá, para o ímpar para ver quem vai escolher primeiro. Guilherme ganhou. Bom, vamos lá. Essa pergunta aqui é teoricamente mais fácil, tá? Qual a nova seleção patrocinada pela Adidas? E quem ganhar vai levar a Alhila para casa? Vai lá, Guilherme. Quem é a nova seleção patrocinada? Quer dica ou já sabe de... Quer dica, né? Vou dar dica. Então, pode ser a Espanha, pode ser a Bélgica, pode ser a Itália. A gente não tem tempo. O mercado é assim, a pressão é forte, o varejo não deixa dormir. Itália. Guilherme acha que é Itália? Espanha. Lívia acha que é Espanha. Bom, já sabem, né? Se eles errarem, a Alhila vai para vocês. Mas, dessa vez, a Alhila vai ficar no palco. A Itália. Parabéns, Guilherme. Obrigado, turma. A Itália é a mais nova patrocinada da Adidas. E isso é super legal. O professor falou o meu sobrenome. O Palastro é húngaro, mas o casarim é italiano. Então, imagina esse quadra azulra com as três listas. Não é para a Copa de agora, inclusive a Itália nem se classificou, como vocês sabem. Mas, na próxima Copa, os italianos com certeza estarão lá e estarão super bem vestidos de Adidas. As três listas estão chegando na esquadra azulra. A Itália vai ficar no palco. A Itália vai ficar nagem dos cães. O ou, oľa pessoas! As três listas, oi, oi. Fala, we are esporte, né? As histórias se misturam, né? A gente fala, somos o esporte. É super legal. E aí, eu vou ter... Opa, a apresentação desapareceu. Ainda bem que eu tenho decorado a apresentação. Eu acho que deve ser o mesmo problema lá do começo, hein, turma? Dá uma olhadinha aí. A gente tem 15 minutos para falar da jornada do consumidor. Então, eu falei um pouquinho da Adidas. O Gui, acho que vai precisar da ajuda aqui no computador, porque o vídeo desconfigurou, mas quem sabe faz ao vivo e dá para segurar aqui até vocês consertarem. Vamos falar da jornada do consumidor, tá? Falei um pouquinho sobre mim, falei um pouquinho sobre algumas lendas, né? Da Adidas e algumas coisas. E agora a gente vai falar sobre qual é a visão da Adidas quando a gente olha para o... E eu estou falando do âmbito global, tá? Então, os resultados que vocês vão ver aqui são a estratégia global. Aí você vai falar, ó, está mostrando o segredo da empresa. Não. Não estou. Inclusive, é uma grande dica para vocês, tá? Se vocês entrarem no site da Adidas e procurarem lá toda a comunicação, vocês vão encontrar toda a estratégia lá. Toda a estratégia está lá. Por quê? Porque a Adidas, né, ela tem acionista. Então, o nosso CEO global, ele compartilha a estratégia com todos os acionistas para tomar as melhores decisões. Então, quem tiver a oportunidade, entra lá no site da Adidas, procura lá a imprensa, vai encontrar todas essas informações. E aí, quem tiver com mais tempo ainda, olha as outras empresas também, tá? Porque se a empresa, ela tem o capital aberto, ela vai colocar grande parte da estratégia lá. E aí, são apresentações iradas, né? São apresentações super bonitas, do mais alto nível, né? Do high level da execução. Imagina que são os melhores caras do mundo fazendo PowerPoint lá para o CEO global da empresa mostrar. Então, vale a pena dar uma olhada, sem dúvida nenhuma. Vocês não vão se arrepender de fazer essa navegação e não custar nada, né? Então, resolvemos? Resolvemos. Mas a gente pulou dois. A gente precisa mostrar aqui. É, por isso que eu falei que era melhor passar no meu computador. Bom, fica o aprendizado para vocês. Esse slide aqui é super forte, tá? Em um slide, esse é o slide que a gente mais vê na Adidas. E, de novo, não tem nenhum segredo de estado aqui. Só que se você entrar no site, aí você vai encontrar esse slide. Esse slide fala o quê? De toda a estratégia da Adidas, quando a gente resume de maneira geral. Então, a gente tem o esporte na esquerda. O esporte gera crescimento na direita. Então, através do esporte, a gente vai gerar crescimento, certo? O consumidor está no centro de tudo. Então, todas as tomadas de decisão são focadas no consumidor. Mesmo que, de vez em quando, alguma decisão tenha algum impacto financeiro no qual a gente não gostaria. Então, o consumidor está no centro de tudo. Quem está prestando atenção, lembra que eu falei de credibilidade. A credibilidade está aí. Porque a credibilidade é pilar estratégico. A experiência, que eu vou contar para vocês, é a experiência da execução no ponto de venda e na omnicanalidade. Porque o consumidor já não está mais no físico. O consumidor está navegando, literalmente navegando, em várias plataformas ao mesmo tempo para fazer a sua compra, para fazer o seu negócio. Sustentabilidade, né? O quanto a Adidas tem feito na questão de sustentabilidade, quem tiver mais interesse, vê lá depois a parceria com a Parley, que é super legal. Recolhe o lixo do oceano, transforma isso em produto. Cara, uma história super forte. E aí, a gente tem o círculo em branco, é um pouquinho mais interno. Para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa de people. Então, eu preciso das pessoas certas para fazer essa execução. Eu preciso do digital, eu preciso de ferramentas digitais para me ajudar a alcançar isso. E eu preciso da inovação. Inovação, a gente lembra do slide que eu mostrei lá, do senhor Ad segurando a World Cup e fazendo a Alemanha ser campeã em cima da Fortíssimo Grimm em 1954. Legal. Rapidinho, para onde a indústria está indo, né? Então, a indústria esportiva, ela está crescendo. Ela continua crescendo e ela vai crescer. Por que ela vai crescer? Porque as pessoas querem fazer esporte. E cada vez mais, todo mundo sabe e tem a consciência do quanto é importante fazer esporte. Tanto para o seu corpo, quanto para a sua mente, para a sua cabeça. Pois bem, quais são as categorias que a gente dá foco e a gente entende que estão crescendo? Running, training e outdoor. Então, running. A galera está saindo na rua para correr. É cada vez mais, cada vez mais. E a gente tem o melhor tempo para correr. Training. Está ligado à academia. Todo mundo, né? Crossfit. O cara está bem consigo mesmo. Quer investir. O famoso tapaco. Então, todo mundo está indo nessa direção. E o outdoor. O outdoor é um pouquinho mais lá para o lado da turma da Europa e tal. Porque está um pouquinho mais ligado com o frio. Aqui no Brasil fica um pouquinho mais difícil. Embora, é um país continental, a gente tem algumas oportunidades. Lifestyle. Lifestyle, para quem está observando, é o nosso logo de Originals. A gente tem dois logos. A gente tem o logo de Performance, que é o outro logo que vocês viram na apresentação. Quem viu o slide da Itália viu as três listras recortadas. Aquele é o slide on pitch. Ah, slide. Aquele é o logo on pitch. Ou seja, vai estar no clube, vai estar na seleção, vai estar no jogador. Ali que você vai encontrar esse logo. E esse logo aqui, você vai encontrar na autenticidade. Vai encontrar na música. Você vai encontrar nas collabs. Então, quem foi no Lollapalooza aí, viu um super stand da Adidas lá, da Adidas Origins. E estava super legal, porque é justamente isso que a gente quer. E quem foi no Lolla viu vários artistas de Adidas. Não é porque eles curtem, eles também curtem, mas é porque faz parte da estratégia. De alguma maneira, a gente está impactando e fazendo drive-by a execução. Quais são mercados fortes e importantíssimos? Sem dúvida nenhuma, a China, vocês podem imaginar o quanto desafio que vem passando de novo a China. É North America, basicamente o mercado americano, que é um terço do negócio que acontece nos Estados Unidos. Um terço global. É muita coisa, né? Então, é um rolo compressor do consumo nos Estados Unidos. E os marketing e os mercados emergentes. Os mercados emergentes são vários mercados que estão aí buscando o seu posicionamento. E, uma informação super forte, né? O online, ele cresce três vezes mais rápido do que o offline. Óbvio, né? A pandemia forçou todo mundo a ir para o online também. Mas a gente vê uma sustentação. É óbvio que ele deu uma barrigada agora, porque ninguém aguenta mais comprar. É só pelo digital, quer para a loja, para a experiência. Que ótimo. Vá à loja e faça a Omni-channel qualidade, porque é isso que a gente entende como o futuro. Já não existe mais o físico, o digital. Existe, na verdade, a jornada do consumidor como um todo, que é a conversa que a gente está tendo aqui. Se não existe mais o digital, o físico, o foco é total no consumidor, a gente precisa ter lojas iradas. E a gente, quando a gente tem as lojas mais, mais iradas do mundo, a gente chama de Halo. São as lojas que vão criar o desejo de marca. Então, você encontra algumas lojas dessas, onde a gente chama dos Markets City, que são os principais mercados. Você vai encontrar, por exemplo, a loja da Quinta Avenida, é uma Halo. Você vai encontrar o que tem de mais moderno lá, que você pisa na loja, você recebe um mensagem e fala Oi, tudo bem? Eu sei que você gosta de chuteira. Sabe como? Ah, porque eu vi a tua compra. Tem uma questão de... Então, no final do dia, a gente tem uma leitura e um conforto absurdo. Então, na hora que você entra na loja, ele sabe que você gosta daquele determinado artigo, ele já avisa o estoquista, e fala assim, opa, esse cara aqui gosta de chuteira. Traz três modelos de chuteira para ele, porque ele pode estar super interessado. E a gente consegue ter uma comunicação assertiva. Então, essas lojas Halo são uma super execução. Os novos conceitos de retail, os novos conceitos, a gente vai começar a ver alguma coisa aqui no Brasil. Não posso dar spoiler de jeito nenhum, mas muito em breve vocês vão ver algumas coisas super legais aterrissando aqui. O time está trabalhando fortemente para isso. E aí, a gente tem uma coisa muito legal chamada AdClub. AdClub é membership. Membership, turma, é o futuro. É o futuro. Por que é o futuro? É a leitura do consumidor o tempo todo. Do físico para o digital. Do digital para a experiência. Da experiência para a performance. Da performance para a sua casa. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Eu consigo ter visibilidade. E esse membership, ele me ajuda a entender o que você quer e o que você gostaria da melhor maneira possível. Então, a gente está captando e a gente está movimentando cada vez mais a questão do membership. Quem não tem o membership da Adidas, eu recomendo fortemente que faça. Entra lá no site, dois minutinhos. Porque se você comprar, tem uma grande oportunidade de você ter benefícios super legais. Olha quanta história a gente tem para apontar. Quando eu falo de credibilidade. Olha quanta história. Então, eu vou falar por cima. A gente chama ali de Top 8 Clubs. Então, Madrid acabou de ir para o final da Champions. Impossible is nothing. Os caras estavam perdendo. Até o 90 do segundo tempo viraram. Impossible. Impossible. Como é que pode fazer dois gols em 20 segundos? O futebol é assim. É um impossible. Pogba. Beyoncé. Novos conceitos. A gente está fazendo tênis de cogumelo. Nessa cadeia renovável. Infinitas possibilidades. Olha quanta história legal a Adidas conta por credibilidade. E aí, esse aqui já passou. O que a gente fala de franchise operations? O que a gente fala quando o consumidor entra em uma loja? Ele perdeu um pouquinho, o slide perdeu um pouquinho a configuração, mas dá para enxergar bem. Primeiro, a gente está sempre fazendo o que a gente chama do Mr. Shopper. O consumidor oculto. Então, duas, três vezes por mês, o consumidor oculto vai lá, não se identifica, faz uma avaliação da minha loja e depois me passa o resultado. E com esse resultado, eu vou entender qual é o nível de execução que eu estou tendo dentro da minha loja. E, obviamente, eu faço a consolidação de todos os números, eu sei para onde a gente está indo da melhor maneira. O checklist é literalmente o checklist. Então, quando o copiloto faz o checklist para a gente levantar o voo, é a mesma coisa que a gente faz. A porta não abre enquanto a gente não fizer o checklist. E o que é o checklist? Desde a vitrine está limpa até o sistema operacional está rolando. Então, tem todo um checklist antes da gente executar a abertura da loja. Store operations, que aí é o varejo na veia. Toda a operação por trás do negócio, tudo o que vem acontecendo dentro de uma loja. Pode acreditar que acontece muita coisa dentro de uma loja. A gente tem uma loja fantástica no Barra Shopping. Uma loja grande, bonita. Vou dar spoiler, quem sabe ela vai ser reformada em breve, vai ficar mais bonita ainda. Então, fala que eu contei isso. Grande, uma execução enorme. Entra muita gente naquela loja e muita coisa acontece naquela loja. E é isso que a gente quer. A gente quer experiência no ponto de venda para conectar com a omnicanalidade e conseguir fazer com que o consumidor saia satisfeito no final. O que a gente fala? Building a strong distribution across the country. Então, no final do dia é. Dentro do meu negócio, varejo, quando eu falo de head of franchise, eu procuro o tempo inteiro fazer a expansão do ponto de distribuição. Então, esses aqui são alguns exemplos de lojas que a gente abriu recentemente. Então, Pátio Paulista. A gente acabou de abrir uma loja em Rio Preto. Super legal, é a fotinha ali do meio. A gente acabou de abrir uma loja no Praia Mar. O Guilherme foi lá visitar. Gostou da loja. Isso é market share. Eu estou ganhando distribuição para o meu consumidor ser convidado a ter o melhor da experiência dentro da loja. E de uma maneira de omnicanalidade, aí conecta com o membership, esse cara sair feliz e conseguir fazer a navegação dentro do 360 de uma onda. Então, a gente, e aí diretamente o meu negócio, a gente vai continuar inaugurando lojas, a gente vai continuar abrindo lojas. E aí, tem muito do, ah, o varejo vai morrer. Vocês devem ter escutado isso. O loja vai desaparecer. Não tão cedo. Não tão cedo. Talvez lá na frente. A evolução. Pode ser que a gente tenha uma coisa exponencial. Mas a única maneira, não só da Adidas, de todas as marcas, conseguirem se comunicar com o consumidor e dar uma experiência razoável, é através do ponto de venda. Porque o resto da experiência vai ser digital. E aí, no digital, está muito mais ligado com praticidade, velocidade, em alguns momentos preço. E não é isso que a gente tem no ponto de venda. No ponto de venda, a gente tem uma execução bem diferente. Então, eu já abri duas lojas esse ano. A gente deve abrir, pelo menos, mais umas 12. Vamos acelerar o ritmo. O pace vai aumentar agora no final do ano. E no ano que vem, já tem, pelo menos, umas 18 lojas por vir. Para vocês vejam o quanto que a gente continua investindo no marketplace, no ponto de venda. Não é barato. Não é nada barato abrir uma loja. É realmente um investimento que a marca faz, de uma maneira consistente, para conseguir, naturalmente, ter esse ecossistema da jornada bem desenhado. E aí, já chegando aqui no preâmbulo final da apresentação, que eu sei que o tempo está chegando perto, é muito mais sobre o Omnichannel. E o Omnichannel, talvez vocês já tenham escutado, já devem ter visto em uma questão aí teórica, o Omnichannel começa a ficar para trás. O Omnichannel é a realidade do agora, mas o que a gente tem visto é, vou fazer uma live do meu TikTok, e com o meu TikTok, talvez eu vou vender mais do que uma loja venderia. que é super legal, porque a Omnichannel funciona de uma maneira muito intensa. O cara vê uma live de uma influenciadora, de um influenciador, ele faz o pedido ali no digital, o produto sai da loja, eu entrego na sua casa em duas horas. Então, essa Omnichannel, essa agilidade, essa presença de marca, ela é cada vez mais intensa dentro do mercado. Não só do mercado esportivo, e aí vocês sabem, do mercado em geral como um todo. Acho que cada vez mais a gente tem essa junção. Então, de novo, já chegando no final aqui, se a minha memória não está ruim, o próximo slide já é um agradecimento. Eu sei que, eu abro aqui para uma ou duas perguntas, dependendo do tempo, eu não sei como a gente está de tempo, se deixar falar, eu falo a gente entenda. Tem um monte de história para contar, se vocês quiserem. Mas eu sei que a gente tem tempo aí, para depois partir para o outro auditório. Perguntas? Pessoal, se alguém tiver perguntas, só levanta a mão. Já vou avisar, tem algumas perguntas que eu não posso responder, porque eu não sou mensageiro da marca. Então, se for uma das perguntas, espero que não, eu vou falar, não posso responder próximo, e a gente segue o jogo. Não, é porque você falou ao longo da palestra, de várias forças, várias oportunidades da Adidas. Eu queria perguntar quais seriam ameaças para as Adidas, hoje e você ver para os próximos anos. Essa pergunta é legal. Essa pergunta dá para... Obrigado pela pergunta, super boa. Eu acho que a realidade de hoje, todo mundo tem visto, a preocupação enorme é com a história da inflação, certo? Não é uma inflação só no Brasil, é uma inflação contaminada, de uma maneira global. Então, a gente tem um aumento de custo razoável. E essa inflação é normal. Então, se o custo está mais caro, de produção, naturalmente esse custo vai acabar, chegando no ponto de venda de alguma maneira. Então, é uma ameaça? É, sem dúvida nenhuma. Ninguém gosta de ter um aumento de preço consistente. A gente tem visto aí, não estou falando só de Adidas, a gente tem visto tudo um pouco mais caro, tudo um pouco mais difícil. Adidas, teve um aperto da minha margem. Adidas também. Então, o que a gente não pode deixar é ter uma diminuição do volume. E aí é um baita desafio. Porque se está mais caro, teoricamente as pessoas compram menos. Se as pessoas compram menos, o meu volume é menor. Se o meu volume é menor, eu não entrego um número adicional. Então, está tudo super ligado e no final do dia é um baita desafio, mas a empresa tem endereçado de uma maneira bem bacana. De uma maneira bem bacana para a gente. Primeiro, manter a execução coerente no ponto de venda, de uma maneira razoável. E, naturalmente, fazer com que o consumidor tenha a oportunidade de comprar um produto Adidas no ponto de venda. Então, esse é um, sem dúvida nenhuma, um desafio, não só nosso. Do mercado em geral, é uma realidade de todo mundo. Acho que está todo mundo aí nas empresas falando sobre o que a gente vai fazer e até onde isso vai. Até onde isso vai, que talvez é a preocupação. Eu saí agora, amanhã tem uma reunião gigante com os principais clientes da Adidas aqui em São Paulo, todo mundo vindo para cá. E a gente está super preocupado. O porto lá em Xangai está colapsado. Grande parte do produto sai de lá. Uma boa parte, não é tudo. Mas, e aí? Como é que a gente faz? Então, decisões certas vão ajudar a mitigar o risco. Mas, é um desafio. E, bom, dizem que a gente ganha bem para resolver esses desafios. Os desafios a gente resolve. Ganhar bem, não sei tanto, depois a gente fala sobre esse assunto. Próxima pergunta. Vamos encerrar? Então, só deixa eu agradecer. Eu queria agradecer a noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. preparei a apresentação com bastante carinho para vocês, primeiro, me conhecerem, conhecerem Adidas, depois conhecer um pouquinho sobre o varejo. Se tiverem maiores dúvidas, entra lá no LinkedIn, manda pergunta. Se tiver oportunidade, eu respondo. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Foi super legal estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Thiago. Obrigado.